Ó, como eram as matas aqui, ó o tamanho das árvores aqui, como era antes, ó. Aqui a gente tá nas matas da Serra do Orobó. Aquele, aquele cara, Fawcett, o coronel Fawcett, passou por aqui, procurando uma cidade perdida aqui no interior da Bahia. Tem relatos dele. Ele passou aqui pelas matas do Orobó. O Orobó grande, bora meu amor, passa. O sinal tá aberto pra você, viu? É. Isso tudo aqui a gente tá contornando a Serra, a Serra o quê, rapaz? Uma roça de mandioca, hein? Tem uma seca provisão, tem uma madeira branca, entendeu? Porque na ideia, quando ele tornar a vender essa outra parte, ele crescer. Lógico, mas a ideia não é mais crescer não, senhor linda. A ideia agora é gastar dinheiro. É. Negócio de comprar terra, 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 terra. Não, foi só... Não, não, não. É. Seu avô não podia ver, terra. Isso aqui tudo é um quadrado imenso. Olha o reboco onde tá, olha. Doce é a maniva. Rapaz, essa porra dessa roça, quando tiver toda tomada de mandioca. Quase eu digo maconha. Quando tiver toda tomada de mandioca. Ave Maria. Deus é mais. Cadê os pés de casar? Poxa, que é lá na casa da mulher da viúva, lá embaixo. Olha ali, a Macajuba tá aqui pertinho. Ai. Ah, senhora, ainda é grande, viu? Vem, Dunga. Não, precisa mais do que isso não, que não vai dar conta. Olha, tá aí, depois a gente vai mandar fazer farinha, senhor Alinda. A gente vai deixar de comer e de comprar farinha aqui, né, Dunga? Pega ali, ó. Pega ali, tira três carradas ali de mandioca, dá pro povo ali fazer farinha e me dá umas quatro sacas aí. Ó, você adora a bola, ó. Aqui se chama capoeira, essa vegetação aqui. Aqui é capoeira não, aqui é mato ainda, ó. Lá atrás, ó. Tá vendo? Ó, ó, tá chovendo na serra, ó. Que coisa linda, Chico, ó. Aqui, vem até aqui, né? É. E aqui, esse pedaço aí, desistiram, foi? Essa parte aqui, foi, o pessoal mandei roçando também, que a gente vai descobrindo, descobrindo o capimzinho, que vai roçar essa parte toda aqui. Pronto, e lá é roça de que lá atrás? Ali é de Jandu, de Afredo. Bora. Bora, meu bebezinho, mano. Aqui, ó, o nome da fazenda de Itagiba é por causa dessa pedra, ó. Pedra preta, ó. Essas pedras que saem daqui, ó. Sai do, flora do chão. O mozê, depois de velho, dará embora. Aí, ó. Isso aqui tudo foi roçado pra, como eu já disse, servir pra uma roça de mandioca. Que é pra fazer ração pro gado. Em época de, de fartura. Ó lá, ó. Um, dois, três, hein? Viu, meu amor? Tem que entender um pouquinho de fazenda, viu? Tchau. Hein? Debaixo dessa pediava. Porque eu mando pra ela. Eu faço pra ela, eu mando pra ela. Não é, minha linda, que você não assiste todos os vídeos que eu mando pra você? Quem é? Ah, segredo. Debaixo dessa pediava, a mandioca, não desculpa. Não nasce. Mas deixa aí, deixa essas árvores aí. Não arranca, não. 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 Essas lá, o que já arrancou, arrancou. O que não arrancou, não arranca mais. Não arranca mais. E na hora de botar fogo, bota... Não bota muito perto, tira... Faz o aceiro das árvores, viu? Aí faz o mapa. É, tira pra não queimar as bichinhas. Ó o pessoal que tá trabalhando aqui, ó, na cerca, ó. Tem que secar a roça de mandioca, porque senão o gado entra e babau, minha linda. Ó, e tudo não, come tudo. É, mas pro gado não é muito não, chega. Daí foi a praça, circula o quadro todo de besouro, andando, pegando. É, pra fazer a estrada, né? Olha aqui a estrada. É, bem que deve, disse que era grande, era trabalhosa, viu? Aqui dá umas 60 tarefas, meu lindo. Deixa aqui? Sim. É? É uma 22 tarefas, 23, por aí. Quanto mais que ele tá aqui? 4.600. Hein? 5.600. Não. Já aumentou mais? Não, lá no mapa é 4.600. É. Pô, olha lá, você tá vendo lá aquela serra lá, ó. Lá aquela mata, é um quadrado grande, ó. Você não viu o mapa lá em meu quarto não, Checa? Não viu na parede do meu quarto o mapa da fazenda, Checa? É, foi toda feita de GPS. Foi, Dunga? Oi. Olha o Dunga aqui, ó. Bora, 1, 2, 3, hein?